Fala galera, aqui é o Fábio Costa e tem mais uma Super Ofertas da AliExpress e hoje eu falo da nova oferta 9.9 Super Ofertas em Marcas tem várias promoções bem legais nessa primeira rodada das promoções do mês de setembro que começou no dia 6 e vai até o dia 12 é uma semana completa e com várias ofertas bem interessantes para vocês, valeu? Tiveram algumas mudanças nessa primeira rodada das promoções do mês de setembro que eu não gostei nem um pouco e a principal delas foi sobre os cupons dos produtos que ficam ativos às 21 horas os cupons não vieram na planilha e ninguém recebeu eles a galera lá da China só fez mandar a planilha com todos os produtos e o cupom que é bom, cadê? Nada aparecia lá normalmente o nome do produto, o valor normal, o valor com desconto do cupom mas o cupom não apareceu tiveram várias mudanças que ao decorrer do vídeo eu falo todas elas para vocês, valeu? já vai se inscrevendo no canal, deixa o seu joinha porque vai ter todas as promoções desse mês de setembro aqui no canal Fabio Costa em primeira mão para vocês, tá bom? aliás, em primeiríssima mão não porque aí só vocês fazendo parte lá dos grupos de cupons e ofertas que se encontram na descrição desse vídeo, tá bom? como vocês podem observar, essa aqui é a página da promoção das 21 horas não apareceu os produtos como é de costume, aparecem os produtos aqui embaixo abaixo com o preço que o cupom vai tirar, né? com o valor do desconto e o cupom de desconto, claro mas não apareceu nada só apareceu mesmo os 4 produtos e o cupom de desconto não apareceu e essa aqui é uma das páginas oficiais da promoção 9.9 Super Ofertas em Marcas onde vocês obterão até 60% de desconto e ela termina no dia 10 de setembro tem descontos aí para fones de ouvido Bluetooth speaker Bluetooth smartband da Huawei Xiaomi Mi Band 5 Mi Band 6 máquina de cortar cabelo elétrica TV Box Mi TV Stick aqueles relógios de excelente qualidades da Navi Force da Curren tem muita coisa bem interessante e uma outra mudança que eu observei nessas promoções do mês de setembro, galera olha só nós vamos ter aí promoções de produtos durante o dia inteiro às 0 horas às 10 horas às 1 hora da manhã 1 hora da tarde 7 da noite 22 horas tá vendo só? aqui nós tivemos uma promoção que já foi encerrada para participar dessas promoções é bem simples basta vocês ficarem de olho aqui na hora programada no caso dessa aqui vai ser às 1 hora da manhã do dia 7, no caso hoje na hora que vocês estiverem assistindo esse vídeo provavelmente já vai ter terminado depois vai ter 1 da tarde 7 da noite e 22 horas por exemplo eu vou querer comprar esse termômetro digital ele vai sair por 44 reais e 55 centavos só vai ter 200 unidades disponíveis clica nele e olha só o que vai acontecer não aparece a opção para vocês colocarem ele no carrinho vocês tem que prestar muita atenção na hora exata que o produto vai entrar na promoção que no caso desse termômetro digital vai ser exatamente às 1 hora da manhã do dia 7 de setembro olha o contador aqui embaixo super ofertas começa em x horas, x minutos e x segundos aí sim esse botão preto com o nome em breve vai virar um botão vermelho com o nome comprar agora aí vocês seguem aquele mesmo padrão das promoções das 21 horas coloca o método de pagamento em boleto efetua sua compra para não perder tempo depois vocês trocam para cartão de crédito e divide até 6 vezes sem juros, valeu? tem muita coisa bacana tem escova elétrica tem tênis tem máscara de mergulho depois tem as ofertas por tempo limitado até 80% off são as ofertas que vão entrando aí em vigor ao longo do dia olha lá super ofertas muitos produtos incríveis por preços imbatíveis é que nem eu falei para vocês vai ter promoção aqui às 10 horas 1 da tarde 4, 7, 10 e por aí vai tem que ficar ligado temos os mais vendidos tem aqui a área de cupons as marcas tops esse smartphone aqui o Cubot Max 3 também vai estar na promoção só tem 5 unidades a promoção para esse smartphone vai começar daqui a 13 horas quem quiser comprar vai ter que ser muito rápido aliás vai ter que ser The Flash porque são apenas 5 unidades para o planeta inteiro então vai ser bem difícil aqui é a outra página da promoção 9.9 super ofertas em marcas com ofertas por até R$ 9,90 e o frete grátis, tá bom? vocês encontrarão produtos bem bacanas basta garimpar eu comprei mesmo um óculos desse aqui por R$ 9,90 é um óculos muito bom usei ele nesse feriadão na praia e gostei muito show de bola tem aqui pulseira para Mi Band 5 Mi Band 6 por apenas R$ 1,36 tem essa corrente com crucifixo por R$ 7,70 tem esse hub USB R$ 8,68 capas para smartphone em geral como eu já disse tem que garimpar direitinho para encontrar muita coisa boa olha só essas gargantilhas com essas pedras aqui bem bacana também por apenas R$ 3,11 aqui são as ofertas em até 70% off temos aqui o smartwatch D20 ou Y68 Pro por apenas R$ 9,82 aqui é para novos usuários primeira compra tem o Redmi AirDots 2 por apenas R$ 15,30 fitas LEDs por R$ 9,83 pendrive por R$ 4,00 depois clicando aqui na área de cupons na aba cupons, né? é claro nós temos aqui o cupom ALIFAN que funciona para todos esses produtos aqui da página tem as maquininhas de cortar cabelo elétrica tem os fones de ouvido Bluetooth depois nós temos a super mega ofertas e vocês podem adquirir também vários produtos interessantes tem aqui essa lâmpada RGB por R$ 18,78 tem essa máquina aqui para fazer limpeza facial por R$ 41,71 é uma máquina que custa mais ou menos R$ 130 a R$ 150 aqui é a página com entrega para até 12 dias para a grande São Paulo realmente funciona muito bem eu estou recebendo produtos aqui esses dias com 15 dias 12 dias 16 dias 20 dias está andando muito rápido os correios estou até estranhando a galera falou que o correio iria entrar em greve porém pelo menos aqui na Bahia não aconteceu nada eu também não estou vendo ninguém lá nos grupos reclamando então está tudo normal as taxas estão tranquilas graças a Deus a galera está comprando smartphones os smartphones estão passando com taxas suaves entre R$ 150 a R$ 350 são as taxas padrões que todo mundo já conhece e está andando fluindo tudo normalmente graças a Deus como não tivemos acesso aos cupons dos produtos das 21 horas vou mostrar para vocês aqui todos eles esse GPS para bicicleta já foi que ele ficou ativo ontem no dia 6 de setembro esse aqui é para o dia 9 aquele conjunto de talheres teremos aqui mais uma vez esse Switch com compatibilidade com Alexa Google Home e tudo mais aquelas bonecas BB Reborn mais uma vez vai entrar na promoção das 21 horas por apenas R$ 10 eu sinceramente não sei como é que está sendo porque não tem cupom então eu não sei como é que a galera está comprando realmente fiquei voando nessa parte aqui vai ter esse capuz aqui esse casaco sei lá um casaco de plástico deve ser para proteger da chuva tem esse Shoe Repad X de 10.1 polegadas teremos esse drone é o DJ Mini 2 teremos esse mouse USB um mouse RGB bem interessante por R$ 39.99 aquelas fraldas mais uma vez sempre elas aparecem essa máquina que também é a pistola de massagem que é bem interessante a galera compra muito faz o maior sucesso R$ 23 depois teremos uma câmera de segurança uma chapinha para cabelo tem esse produto aqui que eu não sei o que é parece uma uma torneira sei lá os SSDs é claro que não podem faltar a galera sempre compra para dar um gás a mais na sua máquina mais uma vez aqui o mouse da marca Razer modelo V2 Mini por R$ 10 vai sair por mais ou menos R$ 60 esse balde de água aqui se eu não me engano é para os gatinhos beberem água fica esse negócio aí jorrando água o tempo todo o gato chega ali e bebe se eu não me engano é isso teremos também essa lanterna da marca Sofirn modelo SP31 ela vem acompanhada com uma bateria de 3.000 mAh e um carregador por apenas R$ 12 mais um SSD da marca King's Pack temos aqui mais uma lanterna e pelo jeito essa aqui é bem carinha R$ 70 praticamente R$ 69 99 deve ser muito boa caramba e esses aí foram os produtos das 21 horas para todo mês de setembro já aqui são os produtos para novos usuários que é aquela máquina de cortar cabelo elétrica esse anel aqui que parece mais aqueles anéis que vinham no chiclete de antigamente né de 20 30 anos atrás aquele super carregador da marca Bezos de 20 watts por apenas um dólar teremos mais uma vez esse termômetro digital essa máquina para massagear o pescoço com pulsos elétricos é bem interessante também olha só por apenas um dólar tem aqui esse LED é uma lâmpada LED com carregamento através de micro USB vocês podem recarregar na tomada pode ligar através de uma powerbank R$ 18.55 aquele capuz de novo aquele casaco de plástico por apenas um dólar e uma torneira de R$ 37.39 temos aqui um cartão de memória da Samsung classe 10 com adaptador por R$ 4.69 olha o relógio da nave force aqui mais uma vez R$ 18.55 e um drone por apenas R$ 1 olha só que barato muito barato mesmo tem aqui essa luva para motocicleta mais uma vez aparecendo aqui por R$ 1 a Mi TV Stick olha lá R$ 26.99 e todos esses aí foram os produtos para os novos usuários valeu? e na descrição do vídeo vocês encontrarão todas essas páginas que eu falei para vocês os cupons de desconto que estarão ativos em todas essas promoções mais alguns cupons de desconto que talvez ainda se encontrem ativos esse BR Top 1 BR Super 1 BR Top 25 BR Super 25 todos ainda estão ativos que eu já testei hoje temos aqui os cupons para novos usuários é só descer na descrição do vídeo que vocês encontram todos eles valeu? e o vídeo de hoje foi esse galera espero que vocês tenham gostado porque eu particularmente achei bem fraquinhas essas promoções da primeira rodada do mês de setembro mas vocês já sabem quando a primeira rodada vem assim fraquinho com produtos não tão legais sempre a segunda rodada vem com produtos melhores e a terceira melhor ainda e para vocês não perderem nenhuma delas é só se inscrever aqui no canal ativar o sininho de notificações e marcar a opção todas porque somente aqui no canal Fabio Costa vocês encontrarão todas as promoções do site AliExpress tá bom? e não esquece também de fazer parte lá dos grupos de cupons e ofertas que é um grupo do WhatsApp e um grupo do Telegram somente por lá vocês ficarão por dentro das promoções em primeiríssima mão porque não dá tempo de eu gravar um vídeo editar e jogar aqui no YouTube para vocês participarem rapidamente tá bom? somente por lá mesmo meu nome é Fábio vou ficando por aqui até uma próxima promoção valeu e tchau 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 Tchau